Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço de volta aqui com o nosso Esporte em Destaque, versão editada, versão especial, enquanto vivemos a situação global que estamos enfrentando, o problema relacionado ao coronavírus, a pandemia, que impactou o esporte em todo o planeta, com as Olimpíadas sendo canceladas, enfim, ninguém sabendo exatamente quando as atividades esportivas voltam. Mas nos bastidores existe uma grande movimentação no sentido de se preservar a saúde financeira dos clubes, além, é claro, obviamente, do mais importante, que é preservar a saúde dos atletas, dos funcionários, das comissões técnicas. A gente tem o exemplo no Santos de um treinador que já é um senhor, que é o Jesus Aldo Ferreira, todo cuidado é pouco com pessoas de mais idade, enfim, claro, além daqueles que têm alguma questão como hipertensão, como diabetes, enfim, há muitos funcionários nessa condição. Para o atleta de futebol, para o atleta de qualquer esporte é um pouco mais fácil, porque eles são submetidos regularmente a baterias de exame, são atletas, né, têm uma condição de saúde física muito acima da média, então, no caso deles, não tem lá grandes problemas, a não ser algo excepcional. Mas o problema todo é o entorno, né, quem está aí ligado ao esporte, e por isso a necessidade que nós tivéssemos paralisadas as atividades do futebol. No programa de hoje a gente vai ter participações aqui do Tony Vasconcelos, do Vítor de Andrade, o curioso do futebol, e também do Anderson Firmino, mas eu queria abrir este nosso noticiário falando da notícia que vem da Espanha. O Messi confirmou nas redes sociais que ele e o elenco do Barcelona aceitaram, durante este período de pandemia, reduzir em 70% os vencimentos do elenco dos jogadores. Fora o fato de que ele e tantos outros atletas da Europa têm ajudado muitas instituições, têm doado dinheiro, doado recursos aí para combater o coronavírus, ajudar nos equipamentos de saúde, né, as prefeituras, os governos, enfim, cada local ter, assim, um apoio a mais com esse dinheiro que vem dos atletas. Então, uma atitude louvável, né, o Cristiano Ronaldo também já tinha feito algo parecido, do Lewandowski, e está na hora da gente ver o que os nossos atletas aqui no Brasil vão fazer. Se eles, talvez, um ou outro possa estar fazendo alguma coisa, a gente talvez não saiba, mas o importante é que, nesse momento, eles entendam, né, a necessidade dos clubes. Eu tenho dito isso repetidas vezes. O Atlético Mineiro, por exemplo, já acertou com o seu elenco a questão da redução salarial. O Santos, o máximo que fez por hora foi dar férias até dia 20 de abril. Vamos lembrar que, nessa questão da pandemia, os especialistas, é lógico que sempre tem especialistas que são divergentes, que não concordam com o que está acontecendo em termos de isolamento social, mas se você pegar 10, 8 são a favor aí do que está acontecendo. E esses mesmos especialistas dizem que nós vamos enfrentar abril e maio com muitas dificuldades. Por isso que eu tenho dito para vocês que o futebol não volta antes de junho, julho. Então, é um período que vai exigir paciência de todos e, nos clubes, os jogadores vão ter que dar a sua cota de contribuição, reduzindo um pouco aí os seus vencimentos. Não tem direito de imagem. Então, é importante que, nesse instante, todos entendam para que os clubes possam sobreviver. E, lá na frente, a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Se alguns contratos milionários vão ser mantidos, até na Europa, né? Então, é bom que todo mundo dê a sua parcela de contribuição neste instante. Muito bem. Vou começar aqui o nosso giro com os nossos comentaristas, né? O Vitor de Andrade, o curioso do futebol, tem informações importantes neste momento, trazendo aqui para a gente. Ele que está lá no estúdio anexo do Esporte em Destaque na cidade de Cubatão e vai trazer as suas informações, no dia de hoje, relacionadas ao mundo do esporte. E vamos ficar atentos ao que o Vitor tem a dizer. Bom dia, Vitor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos vendo aqui no Esporte em Destaque. Hoje estou aqui com o Nélio Fontes. Ele é treinador de goleiros do São Vicente, nas categorias Sub-11 e Sub-13. O São Vicente que, esse ano, se prepara para voltar às competições da Federação Paulista. E também da Medicina Uniluz. Bom dia, Nélio. Como é que você está? Tudo certo? Bom dia, Vitor, meu amigo. Tudo bom, cara? E estamos indo, graças a Deus. Antes de falar como é que estão sendo esses treinamentos aí nessa quarentena, me explica qual o projeto do São Vicente aí, você que está presente. Se não me engano, a comissão técnica é você, o Michael Santos, que é o treinador, e o Pedrinho Rodrigues, que é o preparador físico. Como é que estava sendo esse trabalho antes da parada, por causa da quarentena? É isso mesmo. Nós temos lá o Maikinho, que é o treinador do Sub-11, do Sub-13. O Pedrinho, preparador físico sensacional, gente boa pra caramba também. E nós temos o Jorginho, que está no Sub-12. Além de todo o nosso staff por trás. O projeto iniciou em janeiro, com todas as seleções de atletas, buscando contar os elencos para a desculpa das competições, tanto a federação quanto a associação. E aí nós tivemos esse percalço no meio do caminho, esse problema global aí. E vamos atrás agora de, assim que retornar, correr atrás do tempo, né? Pra gente buscar uma boa preparação para as competições durante o ano. Tá certo. Como é que está saindo o contato com os atletas nesse período? Como é que vocês estão fazendo pra conversar com eles? Principalmente a tua área, né? Porque, eu já até falo assim, é uma posição que tem um treinamento específico, né? Como é que você está fazendo pra estar sempre em contato com eles? Me fala sobre isso. Então, nós temos o grupo do elenco, né? Cada elenco tem seu grupo específico no aplicativo, de conversa aí. Pode falar o nome, não tem problema, não. No WhatsApp. Só que eu, por autorização da diretoria, lógico, né? Eu fiz um grupo com todos os meus goleiros. Subi 11, subi 12, subi 13, pra gente estar conversando, mandando recados. Esse grupo, inclusive, ele foi feito antes dessa parada, né? Dessa interrupção. Até por questão de, como você falou, é muito específico. Então, o que acontecia? Tinha treinos que, vai, a diretoria solicitava, o nosso staff solicitava que, ah, não precisa levar chuteira, hoje é pra levar tênis. Tá, mas e o goleiro? Ele leva luva, ele, né? Essas coisas todas. Então, eu preferi estar fazendo esse grupo no WhatsApp com os responsáveis, na verdade. Não são os atletas, são os responsáveis de cada goleiro. São meninos jovens ainda, então, que a gente esteja sempre em contato. Entendeu? Entendi. E aí, como é que você tá fazendo pra passar os treinamentos? Eu sei que é complicado, né? Nem todo mundo tem quintal, por exemplo, mora em apartamento. Hoje, a maioria das pessoas mora em apartamento, pelo menos na região do que... Acho que o exemplo de nós dois mesmo, né? Nós, acho que... Você mora em apartamento também, né? Então... Eu moro em apartamento, eu moro em apartamento em Santos. Eu moro em Santos, né? Sim, mas a região toda hoje, acho que a maior parte das pessoas mora em apartamento do que em casa com quintal, né? Como é que você faz? Como é que você passa? Você trabalha com... Pode falar, né? Crianças, né? Onze, sub-11, sub-13. São, são, né? Como é que você faz? Pré-adolescente, né? Treinarem mesmo, estarem vendo e treinarem. Como é que você faz isso? Então, o que acontece é assim. Como eu já cheguei a comentar com você, acredito que você tenha assistido o treino que eu fiz no meio da semana, no começo da semana, mandei para os meus goleiros, não só para os goleiros do São Vicente. Esse mesmo vídeo foi usado para os goleiros da Medicina e Luz. Porque é um trabalho que, como você falou, é um espaço muito reduzido. Eu moro em apartamento. Eu não tenho condição de ter um espaço, um quintal, um gramado, que eu possa fazer um trabalho. O trabalho que eu fiz foi na sala da minha casa, faz ter sofá, fiz um trabalho de movimentação simples, alguma coisa referente à automatização de movimento. Gravei esse vídeo com a ajuda da minha esposa. Quem lançava a bola era ela, inclusive, para eu trabalhar. E não foi fácil, porque eu estou parado há bastante tempo. Então, foi um trabalho que a gente teve que repetir algumas vezes. E essa repetição é cansativa, até achar um ângulo melhor ou alguma posição que se encaixe. E nós gravamos um vídeo planejado, um treino planejado, porém um treino simples, para que façam os goleiros movimentarem. Envio para eles no meu grupo do WhatsApp, como eu te falei, e peço para que os pais me enviem imagens, fotos. Eu recebi imagens dos meus goleiros treinando também dentro de casa. São situações inusitadas. Toca na porta e vem receber a bola. Bate no sofá. Mas essa é a circunstância que a gente está passando. Afasta os vasos, né? Afasta os vasos. Aquela história, quando era criança, brincava dentro de casa, quebrava alguma coisa. Chuta na parede, né? Chuta na parede e vai defender. Na nossa época, gritava o tafarel, o zete. É isso aí. Mas é o jeito que a gente tem para trabalhar hoje para manter, pelo menos, uma atividade, para não ficar parado, para não perder tudo aquilo que a gente conquistou dentro do campo. Tá certo. E, assim, eu sei que não tem prazos. A Federação Paulista deu férias coletivas para os seus funcionários. Começou ontem, né? Ontem. Começou dia 26. Vai até o dia 24. Vai até o dia 24, né? É. De abril. Isso também não garanta que, quando os funcionários voltarem à sede, que vai voltar ao campeonato. A gente não sabe como é que vai ser a situação da doença daqui a um mês, né? Alguns dias... É, parece que a diretoria continua, né? A diretoria está trabalhando. A diretoria continua trabalhando, né? Isso, mas os funcionários não. Mas isso leva a crer que, pelo menos, até o fim de abril não volta, com certeza, porque não vai ter funcionário para registrar atleta, não vai ter funcionário para várias situações, né? E não teria cabimento também a gente retornar, a gente iniciar uma competição sem uma preparação adequada. É, então. E ainda fora isso, ainda fora que tem um tempo. Mas é nisso que eu ia perguntar. se você já está planejando a situação de volta, apesar de não ter prazo, né? E como é que pode ser esse trabalho aí para a volta? O planejamento, ele tem que... Ele predominante... Predominantemente vai ser como se fosse uma pré-temporada novamente. Embora a gente já tenha alguma coisa que a gente tenha adquirido durante esses dois meses de trabalho que a gente fez, dois... A gente vai ter que voltar do... Não vou falar do zero, vou falar aí do cinco, né? Nós vamos voltar do cinco aí para iniciar novamente. Por quê? Hoje nós conhecemos nossos atletas, nossos atletas não se conhecem. Alguns atletas que não se conheciam, não conheciam os nossos treinadores, hoje se conhecem. Isso é um ponto positivo para o retorno. Agora, esse retorno, ele vai ter que ser focado novamente em todo um trabalho de conhecer o que falta um pouquinho mais, o que esse atleta perdeu para a gente retornar. É lógico que o treino ele está montado, ele tem uma especificidade normal dos treinos específicos, mas a gente vai ter que prestar atenção nessas perdas que aconteceram durante esse tempo parado para que a gente possa como é que eu posso te dizer? Para que a gente possa melhorar, retornar com o 100% que o atleta pode dar em campo. Está certo, né, Lionel? Obrigado pela entrevista. Deixa aqui o espaço para você mandar o teu alô aí para todo mundo e um abraço. Bom, eu agradeço aí a oportunidade. Mandar um abraço para o pessoal lá do São Vicente, não só o Maikinho, o Jorge, o Pedro, o Fred, que é nosso mordomo também. Muitas vezes a gente não lembra dessa parte de trás, mas é um cara que é super importante, material de treino, está sempre com a gente. Nossa diretoria, Fabrício Simões, o Obrigosinho, Fábio, Marroche, são importantes para caramba, o presidente Neno e todo mundo está envolvido. Também mandar aquele abração para o pessoal da Atlética, da Medicina, o Luiz lá também, fazer um grande trabalho lá, o professor Bruno, filho do Zé Luiz, já teve uma passagem pela Portuguesa várias vezes, e o Osni, preparador físico e toda a diretoria da Atlética lá. Grande abraço a todos aí e se Deus quiser, todo mundo se recolha aí e tudo vai dar certo, daqui a pouco tempo a gente vai estar de volta nos gramados aí. Está certo, né, Lionel? Um grande abraço para todos, um grande abraço. Um abraço para você, Vitor. Obrigado. Muito bem, portanto, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, um grande abraço a ele trazendo informações importantes nesta edição do Esporte em Destaque que você acompanha aqui pela Boc News TV com a edição do Felipe Rei que está lá no home office, fazendo esse trabalho importante para que a gente possa manter o nosso vínculo, não é a forma como nós gostaríamos que o programa continuasse, mas de alguma maneira a gente vai mantendo esse vínculo aqui, mesmo que de forma incipiente, para que lá na frente daqui a alguns meses a gente possa voltar ao nosso estúdio com os nossos convidados, com os nossos debates, que é o que a gente mais quer nesse momento, mas em primeiro lugar, obviamente, está a saúde de todos. Vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta em instantes com a palavra do Tony Vasconcelos e também do Anderson Firmino aqui no Esporte em Destaque. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819 em Indocentro Santos. Inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Estamos de volta com o Esporte em Destaque de hoje aqui na Boc News TV. Vamos abrir espaço para o jornalista Anderson Firmino que também tem informações importantes neste período. Bastidores do esporte, como é que a coisa está caminhando para os atletas de uma forma geral. Tenho visto o trabalho do Anderson e do Ted conversando com atletas brasileiros que foram prejudicados. Havia uma preparação toda para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Paralímpicos. E o Anderson Firmino traz neste momento a sua opinião e as suas informações importantes no dia de hoje. Tudo bem, Anderson? Um abraço. Todos que acompanham mais um programa Esporte em Destaque aqui pela Boc News TV. Prazer em estar aqui com vocês na segunda-feira, começando mais uma semana. E tem bastante notícia para a gente falar aqui sobre esporte, muita coisa para a gente comentar. A notícia mais recente, mais fresquinha, que saiu agora há pouco, foi a confirmação por parte do Comitê Olímpico Internacional da nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Os Jogos Olímpicos vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto. Mais ou menos a mesma data que seria neste ano, né? Então ficou confirmado, tem um anúncio oficial no site do Comitê Olímpico. De 23 de julho a 8 de agosto. Enquanto os Jogos Paralímpicos vão ser de 1º, de 24 de agosto a 5 de setembro. Os Jogos Paralímpicos também têm sua nova data. É uma definição importante, né? Que o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico precisavam ter. Isso foi costurado através de várias conversas com as confederações internacionais, com as federações das várias modalidades, até para poder traçar um novo calendário, traçar uma nova programação de classificatório, de preparação para o torneio que começa em 2021. Então essa é a notícia da última hora, a notícia que saiu agora no começo da manhã, a confirmação da nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sobre o futebol, fala do Santos, né? O Santos que anunciou ontem à noite as férias coletivas, né? Férias coletivas para o elenco de jogadores, comissão técnica, dirigentes. As férias de 20 dias a partir do dia 1º de abril, a partir da próxima quarta-feira, o Santos entra em férias de 20 dias. à medida que também estava prestes a acontecer, né? Foi liberado entre os clubes na semana passada essa possibilidade. Então o Santos trazendo a tona aí, essa decisão, porque a ideia na verdade é esticar o máximo do calendário que puder, a partir do momento que puder ser feita a retomada dos jogos, é levar até o final de dezembro, até as proximidades ali do Natal para poder ter o máximo de jogos até o final de dezembro. Ainda falando de futebol, o Atlético Mineiro também anunciou a redução de 25% nos salários, o Atlético Mineiro fazendo a redução de salários de 25%, também é uma tendência até na Europa mesmo, o Messi anunciou uma redução de salários do Barcelona e essa é uma tendência do futebol, não tem jeito, o negócio de futebol precisa desse tipo de medida. Para fechar, duas observações aqui, a Europa já quem defende o calendário do bolo brasileiro, o André Villas-Bosca, técnico do Olimpíde de Marseille, defende que na Europa se adote o futebol de janeiro a dezembro ou menos até a Copa do Catar. E uma dica, que a a FIFA disponibilizou no YouTube dela o filme oficial da Copa Feminina de 2019, então quem quiser assistir pode ir lá no YouTube da FIFA que está lá a competição. E por último, uma dica do Só Esportes, a gente está trazendo os vários relatos dos atletas, do pessoal da região, como é que está se virando em meio ao coronavírus, um relato bem interessante da Mayra Ramos, ela que é iso-atleta, que é coaching, falando de como está se virando ela que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, então é um relato bem interessante, vai lá no YouTube da Agência Só Esportes, no Facebook do Só Esportes e acompanhe. É isso Alex, um abraço para você, um bom programa e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado Anderson pelas suas informações neste Esporte em Destaque e agora para a gente fechar o programa temos o Tony Vasconcelos com as novidades do automobilismo, a cada dia que passa quanto mais tempo a gente vai vivendo esta guerra contra o coronavírus, mas a Fórmula 1 e as outras modalidades automotoras elas têm problemas, porque os circuitos precisam ser montados, você tem uma logística muito complexa e a gente tem visto aí a possibilidade de uma redução radical nos calendários das provas do automobilismo deste ano, mas o Tony tem todos os detalhes além de outros de bastidores que só ele sabe. Tony, é com você as notícias da velocidade, um abraço. Olá meus amigos deste Esporte em Destaque, um grande abraço a todos, um abraço Alex, realmente tudo parado ainda e a Fórmula 1 tentando dialogar nos bastidores de forma virtual, né? Esta semana o chefe da Ferrari Matia Binotto deu uma entrevista à emissora inglesa Sky Sports F1, exclusiva só para a Fórmula 1, e direto de sua casa lá na Itália disse que pode acontecer, poderão acontecer corridas em dezembro e janeiro, as equipes estão preparadas para isso. O grande problema é o inverno, a Fórmula 1 tem um limite, né? O futebol um pouco menos, de questão de clima, os esportes em ginásio não tem, teoricamente, desde que seja um ginásio climatizado, nenhum limite, mas a Fórmula 1 tem um limite sério com relação ao inverno, então as provas que podem ser realizadas em dezembro e janeiro é se o GP do Brasil for colocado para frente, não tem problema nenhum, é alto verão aqui no Brasil, a gente tem o México também, né? Que é mais para o final do ano, antes aí do Brasil, mas as corridas da Europa, como França, Áustria, Alemanha, Bélgica, difícil acontecerem, né? Não tem condição de acontecer de outubro para lá, então, como a Fórmula 1 não terá as férias de agosto, está tendo agora a paralisação, assim que voltar, e como eu disse no programa aqui, no último programa que eu participei, que o grande prêmio da França em julho ainda é a abertura da temporada, não cancelaram, mas, ou adiaram, mas tudo indica que pode acontecer, as coisas vão protelando aí, vão seguindo, e ninguém sabe. uma outra coisa importante, informações que dão conta de que uma das hipóteses à mesa da Liberty Media é o cancelamento da temporada, isso aí é uma coisa que pode acontecer no ano que vem, como o regulamento que iria estrear já está adiado, passa para 2022, os novos carros da Fórmula 1, então teríamos a temporada com esses mesmos carros, com alguma outra modificação, alguma coisa que possa mexer, pode acontecer? Pode, é possível, como a Olimpíada de Tóquio passou para o ano que vem, o campeonato de Fórmula 1 é muito complicado porque abrange países no mundo inteiro, e os circuitos não podem ter nenhum problema, a mínima neve que cai em cima do circuito acabou, já é uma semana para resolver o problema, e no frio não dá para fazer nada, isso que está acontecendo na Fórmula 1 e na Indy tivemos a corrida virtual, a corrida virtual da Indy em Watkins Glen foi muito melhor do que a corrida da Fórmula 1, porque participaram todos os pilotos da Indy, inclusive o Tony Canaan e o Felipe Nasser que iria estrear, e também o Matheus Leiste vai correr agora com o Canaan, também com outros pilotos da Indy, então os pilotos estão imbuídos desse espírito do eSports, de trazer a corrida, vale a pena entrar no Youtube, quem quer ver, o gráfico é maravilhoso, e você coloca lá Indy e Esportes Live, e aí já vem a corrida de Watkins Glen que é o último vídeo da Indy, é o que aparece de cara, é isso aí, então vamos aguardar esses momentos, a Mercedes vem divulgando, que, é claro, precisa divulgar, porque o que é bom precisa ser divulgado, não é questão de fazer a coisa boa e não divulgar, a Mercedes está construindo respiradores, né, artificiais, os ventiladores, e já construiu vários e dentro da sua fábrica está mandando esses ventiladores lá para os hospitais na Alemanha, e as equipes de Fórmula 1 estão se unindo em algumas ações relativas à pandemia do coronavírus, dentro dessa parte tecnológica também, então vamos aqui informando as questões da Fórmula 1 e dos demais esportes a motor, nenhuma novidade à frente com relação aos calendários, então vamos aguardar, e o YouTube eu lembro sempre com muitas informações antigas, interessantes, vídeos antigos, e do Senna, do Piquet, do Emerson, e algumas coisas novas também da parte do eSports, da parte dos videogames, muito legais, tá certo? Voltamos aí no próximo programa, agradecendo a sua audiência, cuide-se bem, um grande abraço, até mais, tchau. Muito bem, obrigado Tony, um grande abraço para você, obrigado pelas informações, a gente desta forma vai fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecer ao doutor Nelson Marfil, da Clínica Endocentro, que é apoiador deste programa, que mesmo neste período segue conosco aqui, acreditando no nosso trabalho, muito obrigado ao doutor Nelson e toda a equipe da Clínica Endocentro Santos, tá certo? Agradecer também a direção da Boc News, do Boc News, ao Humberto Chalube, ao Fernando de Maria, pelo espaço sempre aberto aqui para o nosso trabalho e também ao Felipe Rei que faz esta edição, que traz estas informações todas unidas, ele pega lá junto e monta a nossa edição especial para que você possa continuar informado e trocando essa ideia com a gente aqui, tá certo? Sempre é bom dizer, sempre é bom ressaltar, é um momento difícil, mas você pode curtir o nosso canal no YouTube, se inscrever no canal no YouTube, curtir este vídeo, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, o Fernando de Maria tem tido um trabalho importante todos os dias de trazer as informações aqui da Baixada Santista nessa luta contra o coronavírus, a Boc News TV segue firme e forte, apesar das dificuldades que todos nós estamos enfrentando para continuar trazendo notícia e informação a todos vocês, tá certo? Os senhores sabem que nesse período a gente tem uma edição a menos na semana, o programa de sexta-feira foi suprimido até por conta do fechamento da edição do Boc News, então a gente vai aqui trocando essa ideia sempre às segundas e quartas, então na próxima quarta-feira a gente está de volta com mais uma edição do Esporte em Destaque, tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Tchau, tchau.